Você já pensou na Terra como uma criatura inteligente em si? Bom, não uma criatura, mas talvez uma entidade, como se ela tivesse uma mente e alguns instintos de sobrevivência próprios. Quando dito dessa forma, parece que você está prestes a assistir a um filme de fantasia em que o planeta em que caminhamos e vivemos diariamente acorda de repente, percebe que afinal não gosta tanto de nós e simplesmente enlouquece. Espero que não. Mas não estamos falando realmente de tais cenários. Mas da ideia de que a atividade coletiva da vida, como micróbios e plantas, pode mudar um planeta e dar a ele uma vida própria. É como se o planeta tivesse uma mente verde. A metáfora da Terra como um planeta vivo faz sentido. Criaturas de todo o mundo rastejam, nadam, andam e voam pelas camadas mais altas de nossa Terra, oceano e céu. As plantas cobrem grande parte do nosso mundo. Além disso, há vírus e bactérias na água, no solo e até mesmo na atmosfera. Agora imagine todos os seres vivos da Terra, como plantas, animais e micróbios, como uma equipe gigante trabalhando em conjunto. Eles têm trabalhos diferentes, mas todos fazem sua parte para tornar o planeta um lugar melhor para se viver. Por exemplo, as plantas produzem o oxigênio que respiramos e os animais ajudam a polinizar as flores. Juntos, eles formam a biosfera, que é como a equipe de vida da Terra. É aí que a ideia de inteligência planetária entra em cena. Assim como indivíduos e grupos podem ser inteligentes, um planeta inteiro também pode ser. Os pesquisadores acreditam que devemos medir a inteligência do planeta por sua capacidade de se manter em funcionamento para sempre. E assim como os seres humanos precisam trabalhar juntos para sobreviver, a inteligência coletiva de um planeta é medida pela capacidade de toda a vida nele existente de trabalhar em conjunto para atingir esse mesmo objetivo. É como se o planeta fosse um sistema complexo que sabe como cuidar de si mesmo, como as florestas. Elas podem compartilhar nutrientes por meio de suas redes subterrâneas secretas de fungos. Isso ajuda todas as árvores a se manterem saudáveis. Obviamente, podemos aprender muito com as florestas. Se fôssemos para o universo da fantasia em busca de planetas inteligentes e conscientes, com certeza escolheríamos Mogo, do Lanterna Verde. É uma entidade planetária específica que pode fazer coisas como mudar seu clima e alterar a gravidade, o crescimento das plantas ou algumas outras condições da superfície. Ou que tal a deslumbrante Pandora de Avatar? Você se lembra das cenas fascinantes da flora e da fauna de lá, com órgãos que podem lembrá-lo de tentáculos? Eles permitem que as criaturas se interconectem umas com as outras em um nível neural. É como se o planeta inteiro fosse um cérebro gigante com muitas árvores menores, criaturas e outras peças como se fossem as suas células. Estamos longe disso, mas ainda é bom imaginar. No momento, nossa civilização está no estágio que os cientistas chamam de tecnosfera imatura. Isso significa que ainda estamos muito concentrados no uso de tecnologias que nem sempre são boas para o nosso planeta. Não temos uma inteligência planetária ou uma compreensão coletiva do que precisa ser feito para melhorar o nosso planeta. Em vez disso, estamos todos fazendo nossas próprias coisas. Quer dizer que não estamos no pior estágio. Os pesquisadores criaram quatro estágios do passado e do futuro da Terra, para explicar como a inteligência planetária poderia impactar o futuro da humanidade a longo prazo. O primeiro estágio é o que chamamos de biosfera imatura. Foi quando a vida começou na Terra bilhões de anos atrás. Apenas micróbios estavam presentes na Terra nua, sem nenhuma vegetação. Não havia nenhum impacto global, o que significa que esses micróbios ainda não podiam afetar a Terra, sua atmosfera ou outros sistemas de forma alguma. O segundo estágio é a biosfera madura. 2,5 bilhões a 540 milhões de anos atrás, quando continentes estáveis se formaram e a biosfera começou a ter uma forte influência sobre a Terra. O terceiro estágio, conhecido como Tecnosfera Imatura, é onde estamos agora, com sistemas interligados de comunicação, tecnologia, transporte, eletricidade e computadores que extraem recursos dos sistemas da Terra e afetam a biosfera. O quarto estágio, também conhecido como Tecnosfera Madura, é onde a Terra deve almejar estar no futuro. Isso significa que a tecnologia beneficiará todo o planeta. Usaremos formas sustentáveis de energia, como a energia solar. A inteligência planetária é o sinal de um planeta maduro, e os pesquisadores estão tentando descobrir como podemos avançar em direção a ela. Portanto, as coisas que fazemos em um nível individual importam. A atividade coletiva da vida, como micróbios ou plantas, pode mudar um planeta e torná-lo mais do que apenas uma rocha sem vida flutuando no espaço. Por meio da biosfera, nosso planeta natal meio que descobriu como abrigar a vida por si só há bilhões de anos. E ainda está funcionando. Agora precisamos descobrir como ter um tipo semelhante de sistema de automanutenção, mas desta vez com a Tecnosfera. É difícil imaginar que os planetas possam se tornar autoconscientes, como Pandora ou algum outro mundo consciente imaginário por aí. Há algumas razões para isso. Primeiro, megafauna. Os planetas se formam com base em como diferentes materiais, como rochas, gases e líquidos, se reúnem em torno de uma nova estrela. É como uma grande reunião de família, em que todos trazem ingredientes diferentes para fazer um prato delicioso. E assim como esses ingredientes não se transformarão repentinamente em um ser vivo, os materiais que compõem um planeta não se transformarão simplesmente em criaturas autoconscientes. Na Terra, após bilhões de anos de reações químicas complexas, algumas moléculas começaram a se replicar e a carregar informações. Foi assim que a vida em nosso planeta começou. E a Terra é o único exemplo que temos. Aqui está o segundo motivo. Fuga de cérebros. Imagine que você tem um grande jardim onde planta muitos cogumelos ou bactérias, esperando que eles se tornem realmente inteligentes e o ajudem a cuidar do jardim. Mas os cogumelos e as bactérias não têm cérebros como nós. Talvez eles nem precisem disso. Ter um cérebro grande também é muito caro para os animais. É preciso muita energia para mantê-lo funcionando. Portanto, os animais só se tornam tão inteligentes quanto precisam ser para sobreviver e prosperar em seu ambiente. Os cães e gatos são bastante inteligentes porque precisam ser capazes de evitar o perigo e encontrar comida. Eles não precisam do tipo de inteligência humana para coisas como construir casas, criar arte ou inventar novas tecnologias. Portanto, seria difícil fazer com que todos os seres vivos e plantas tenham o mesmo nível de inteligência. A terceira razão pela qual seria difícil para um planeta se tornar autoconsciente é a principal regra do reino animal. A vida é a sobrevivência do mais hábito. Toda criatura está competindo por recursos como água, comida e espaço. Mas não são apenas as diferentes espécies que competem entre si, mas os indivíduos da mesma espécie também lutam. Basta pensar em como os caranguejos lutam por território na praia ou como as matilhas de lobos lutam por suas presas. Ou eu, quando vejo um lugar vazio em uma praia lotada. Esse tipo de competição não é uma boa base para a cooperação global. Há algumas exceções a essa regra. Por exemplo, as formigas. Elas podem não ser as criaturas mais inteligentes do planeta, mas quando se reúnem em colônias, conseguem realizar coisas incríveis, como coletar alimentos muito maiores do que elas, construir ninhos, criar filhotes e até mesmo cultivar. Na verdade, elas agem como um super-organismo, chamado de mente de colmeia, em que cada formiga trabalha em conjunto para atingir um objetivo comum. Insetos como abelhas e formigas são muito altruístas e trabalham juntos para garantir a reprodução de sua rainha. Se uma grande colônia de formigas tomasse conta de todo o nosso planeta, ela poderia agir como uma unicamente e trabalhar em prol dos interesses da colônia e do planeta até que os recursos se esgotassem. Mas, na realidade, é difícil imaginar que qualquer organismo, mesmo um super-organismo, possa atingir esse nível de autoconhecimento e consciência. Número 5 Como poderíamos manter contato quando se trata de comunicação? As formigas usam feromônios e os humanos usam os nervos. Esses dois métodos funcionam bem para organismos pequenos, mas quando se trata de uma entidade gigante do tamanho de um planeta, seria difícil tornar essa comunicação rápida e eficiente. Portanto, a comunicação dentro de uma entidade do tamanho de um planeta seria muito mais lenta do que a que temos em nossas casas, como nossos computadores ou smartphones. Bom, vamos continuar sonhando com Pandora. Você já se perguntou como seria se cada planeta em nosso sistema solar tivesse o tamanho da Terra? Bem, está na hora de mergulhar neste cenário de fundir a cuca. Imaginemos como seria cada planeta se fosse tão grande quanto nosso amado planeta azul. Será que a paisagem árida e vermelha de Marte se tornaria de repente um oásis verde exuberante? Será que o gigante de gás Júpiter desapareceria? E como isso afetaria nosso sistema solar como um todo? Estaríamos todos nós condenados? Apertem os cintos e vamos descobrir! O primeiro planeta em nossa lista é Mercúrio, o menor do nosso sistema solar. Mas agora esqueça o Mercúrio com tamanho tipo Lua. Ao invés disso, imagine-se na superfície de um inferno superdinâmico e incandescente. Há muitas crateras e vulcões ativos ao seu redor. E bem na sua frente está um enorme e cegante sol brilhante. Que pesadelo! Mas vamos esmiuçar essas mudanças. Bem, junto com o tamanho de Mercúrio, tanto sua massa quanto sua gravidade aumentariam. Nesse caso, é possível que Mercúrio tivesse mais atmosfera. As temperaturas lá são extremas, não só porque está muito perto do Sol, mas também por causa de sua atmosfera muito fina. Assim, durante o dia as temperaturas chegam a 430 graus Celsius. E a noite fica terrivelmente frio, chegando a menos 180 graus Celsius. Mas agora, quando a gravidade é mais forte, Mercúrio poderia ter uma atmosfera mais densa. Assim, o calor seria melhor distribuído em todo o planeta. E a atmosfera não é a única coisa que poderia torná-lo mais quente. Se Mercúrio se tornasse maior, provavelmente experimentaria um aumento do aquecimento interno devido à compressão gravitacional. E, hipoteticamente, sua atividade tectônica poderia aumentar. Em outras palavras, paisagens mais interessantes, mais montanhas e vulcões ativos mais assustadores. Parabéns! Você transformou Mercúrio em Vênus 2.0. Para nós, todas essas mudanças não seriam muito agradáveis. E seria muito mais difícil enviar nossas naves espaciais para lá. Portanto, é melhor para Mercúrio ficar como está. Pequeno, calmo e entediante. Basicamente, o oposto completo do nosso próximo planeta, Vênus. Então, o que aconteceria Vênus se ele fosse do tamanho da Terra? Na verdade, nada. Não mudaria em nada. Tudo porque Vênus já é quase do tamanho da Terra. É até chamado de o gêmeo da Terra. Embora gêmeo seja uma palavra grande, é claro. Na realidade, não poderíamos ser mais diferentes. Vênus é frequentemente chamado de Estrela da Manhã por ser tão brilhante e visível no céu. Mas não se deixe enganar por sua beleza. Este planeta é um dos lugares mais inóspitos do nosso sistema solar. Sua superfície é mais quente que uma pizza recém-cozida, cerca de 500 graus Celsius. E ele está coberto de nuvens grossas de ácido sulfúrico que dissolveriam qualquer humano que tentasse visitá-lo. Portanto, infelizmente, você não estará planejando nenhuma viagem para lá tão cedo. Agora vamos passar para um planeta que, ao contrário de Vênus, pode potencialmente se tornar um novo lar para nós. Marte. Imagine-se de pé na superfície marciana, observando o pôr do sol azul e respirando uma brisa refrescante. Sim, você leu isso direito. Ar. Além disso, você poderia estar rodeado de plantas, animais e basicamente se sentir como se estivesse na Terra. Mas como isso é possível? Marte maior teria um campo magnético e uma gravidade mais fortes. Isto levaria a uma atmosfera mais rica e mais densa. Teria provavelmente uma gama mais ampla de gases, incluindo oxigênio. Isso não seria legal? Além disso, uma atmosfera mais densa poderia distribuir calor por todo o planeta. Assim, Marte poderia se tornar muito mais quente e aconchegante. E aí vem a mudança mais importante. Água líquida. Na verdade, Marte tem água congelada em seus polos e em reservatórios subsuperficiais. Mas com uma atração gravitacional mais forte, pode potencialmente estabilizar água líquida em sua superfície. Viva! No entanto, nem tudo são flores. O novo Marte também teria uma personalidade vulcânica. Já está geologicamente ativo. Mas agora seu calor e pressão internos disparariam. Isso significa erupções vulcânicas mais frequentes e mais fortes. Imagine como seria emocionante presenciar tais erupções em outro planeta. Se você conseguir escapar das consequências. Em geral, o planeta poderia se tornar mais verde e mais luxuoso. Mas não mais seguro. Embora ainda seria lindo vê-lo. Mas é hora de passar para os gigantes do nosso sistema solar. E se antes estávamos ampliando os planetas, agora é hora de apertá-los com muita, muita força. Se Júpiter se tornasse 11 vezes menor, cara, que desastre isso seria. A primeira coisa que notaríamos seria uma mudança na gravidade. E eu digo nós notaríamos, porque agora não teríamos outra escolha a não ser mudar para algum lugar. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisões com grandes asteroides por ano. Tudo por causa de sua gravidade mais forte, que atrai todos e nos protege. Mas agora nosso grande irmão protetor se transformou em um bebê pequeno. Diga oi a um bando de asteroides. Ah, e diga adeus a Júpiter. Este planeta é conhecido por sua atmosfera espessa e cheia de redemoinhos. Mas com uma atração gravitacional mais fraca, Júpiter provavelmente teria dificuldade para se agarrar a ela. Assim, com o tempo, ela escaparia lentamente para o espaço, deixando para trás uma atmosfera fina, composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. Também teríamos que nos despedir da aparência icônica de outro gigante, Saturno. A diferença mais perceptível seria o desaparecimento de seus famosos anéis. Compostos de pequenas partículas de gelo e rocha, os anéis são uma característica única de Saturno. Mas com a gravidade da Terra, eles ou cairiam no planeta ou se espalhariam pelo espaço. Que chatice, não? Saturno também é um gigante de gás, assim como Júpiter. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Mas se fosse do tamanho da Terra, seus gases seriam comprimidos devido ao aumento da gravidade, o que o tornaria muito mais denso. Isso significa que o tamanho e a forma geral de Saturno mudariam. Teoricamente, se apertarmos duramente Saturno, ele pode potencialmente se tornar uma anã marrom. É um tipo de estrela fracassada que não tem a massa necessária para sustentar a fusão nuclear, mas que emite calor e luz. Então, Saturno poderia deixar de ser um planeta por completo. O clima também teria provavelmente mudado. Todas as suas tempestades loucas, como a famosa tempestade hexagonal em seu polo norte, se tornariam mais calmas e enfraqueceriam. O próximo gigante é o Urano. Vamos tentar comprimir este pobre sujeito. Em primeiro lugar, a gravidade superficial em Urano seria muito mais fraca do que é agora. Sua atmosfera também poderia mudar. Se Urano fosse menor, poderia ter uma atmosfera mais fina e gases diferentes ao mesmo tempo. Este planeta é bastante frio, com uma temperatura média de menos 200 graus Celsius. Mas, se fosse do tamanho da Terra, ele poderia realmente aquecer um pouco devido à sua reduzida relação volume-área superficial. Mas não fique muito animado. Ainda seria muito mais frio do que os pontos mais frios da Terra. Como você pode ver, os gigantes de gás não passam facilmente por todo este encolhimento. Exceto, talvez, um deles. Surpreendentemente, o pequeno Netuno se tornaria muito mais amigável. Para começar, provavelmente se tornaria um planeta rochoso com uma atmosfera minúscula. Isso significa não mais um gigante do gás, mas sim um planeta que é mais fácil para os humanos e as criaturas humanas viverem e se moverem. E, por falar em movimento, devido ao tamanho menor, a gravidade neste novo Netuno seria quase igual à da Terra, tornando muito mais fácil andar e pular por lá. Chega de flutuar para o espaço. Bem, a atmosfera do Netuno original é tão espessa que você mal pode ver sua mão na frente do seu rosto. E a pressão superficial é cerca de 100 vezes superior à da atmosfera da Terra. Mas nosso novo Netuno seria muito diferente, com uma atmosfera muito mais fina e menos densa. Teria ainda algum metano, água e amônia dentro, mas não tanto quanto antes. Finalmente, a temperatura. Brrrr, o atual Netuno está congelando com uma temperatura média de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas se fosse do mesmo tamanho da Terra, provavelmente seria muito mais quente, assim como o Urano. Ah, assim é melhor. E é isso que temos por hoje para mudanças nos planetas. Mas o que aconteceria com todo o Sistema Solar se tornássemos todos os planetas tão pequenos? É difícil prever, mas é claro que sua gravidade e órbitas poderiam mudar muito. É improvável que algum deles saísse voando pelo espaço ou que se chocassem uns com os outros ou algo parecido. Mas muitas de suas órbitas provavelmente se tornariam bastante instáveis. E o número de colisões com asteroides aumentaria significativamente. De repente, aqui está você, no meio do oceano. É sem fim, mas você não pode vê-lo, porque há uma névoa espessa ao seu redor. Nuvens densas escondem o enorme, mas fraco sol. É dia ou noite? Impossível saber. A névoa cinza encobre tudo ao seu redor. Você está sozinho. Mesmo que tente nadar para baixo, depois de várias horas, ainda não conseguirá ver o fundo do oceano. E esse é um típico planeta aquático. Eu sei, sou meio obscuro, mas não é tão ruim assim. Esses mundos aquáticos são mais interessantes do que parecem. Então vamos olhar mais de perto. O planeta oceano é um planeta que consiste, como você deve ter adivinhado, principalmente de água, gelo e talvez algumas rochas. Pense nos oceanos da Terra, profundezas apavorantes, a Fossa das Marianas e tudo mais. E agora, você consegue adivinhar quanto espaço toda a água da Terra ocupa? 0,025%. Exatamente. Então, tente imaginar um mundo com 40, 60% de água. Se você mergulhar, a profundidade pode ultrapassar 96 quilômetros. Comparado a isso, a profundidade de 9,6 quilômetros da nossa Fossa das Marianas não parece nada. E sim, a pressão será enorme. Pode atingir até 20 mil atmosferas terrestres. Esmagador. Pode parecer assustador, mas ainda seria ótimo descobrir mais sobre esses planetas. De acordo com os cálculos dos cientistas, pode haver muitos deles apenas em nossa galáxia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar esses carinhas aquáticos até mesmo em nosso Sistema Solar. Não planetas, é claro, mas luas. Júpiter tem Ganímedes e Calisto. E Saturno tem Titã e Encélado. O oceano pode chegar a cerca de 30% da massa dessas luas. Embora não esteja claro se esses oceanos são cobertos por uma espessa crosta de gelo. Mas descobrimos alguns planetas oceânicos. Isso porque as condições para que esses planetas possam existir são muito específicas. Por exemplo, este planeta deve estar em algum lugar 6 a 8 vezes maior que a Terra. Se for menor, terá uma superfície rochosa. Se for maior, se transformará em um gigante gasoso. Ao mesmo tempo, deve estar na zona habitável de sua estrela. Um pouco mais longe e o planeta imediatamente se transforma em um gigante gelado ou uma superterra fria. Então sim, esses caras são muito exigentes. Começamos a explorar esses planetas na década de 1970. Desde então, encontramos apenas alguns deles. Mas ainda assim, eles são muito interessantes. Temos Gliese 1214b. O primeiro planeta oceânico que foi descoberto. Inicialmente, os cientistas notaram apenas um pequeno ponto escuro. Depois perceberam ser a estrela na vermelha Gliese 1214. Uma estrela normal e completamente comum que é 5 vezes menor que o nosso Sol e 300 vezes mais escura. Os cientistas não se preocupariam nem um pouco com isso. Mas em 2009, eles notaram que esta estrela tem um único planeta. E este planeta se revelou bastante estranho. Esta superterra era 2,5 vezes maior que a nossa Terra e 6,5 vezes mais pesada. Mas ao mesmo tempo, tinha uma densidade muito, muito pequena e aproximadamente a mesma gravidade do nosso planeta. Em outras palavras, quase não havia pedras e metais nele. Mas também não era um gigante gasoso. Então só restava uma opção. Ser coberto de água e gelo. E foi assim que descobrimos o primeiro planeta oceânico. Bem, na verdade, apenas assumimos que ele consiste em água. É o que dizem os cálculos matemáticos. Na realidade, este planeta é bastante estranho. É difícil de explorar e até agora, os cientistas não conseguiram encontrar nada lá. Nem hidrogênio, nem hélio, nem água. Nada. Isso porque a camada externa da atmosfera deste planeta é muito densa. E esconde completamente a sua composição. Mas mesmo assim, provavelmente é um mundo aquático. Gliese 1214b está muito próximo de sua estrela. Está a apenas 0,014 unidade astronômica de distância. Que é menor que a distância entre a Lua e nós. Um ano lá dura cerca de 36 horas. E as temperaturas, para dizer o mínimo, são simplesmente selvagens. Os cientistas sugerem que a temperatura média pode atingir de 120 a 280 graus Celsius. Caraca, que calor! Você se lembra da descrição assustadora do início? Bem, na verdade, passar um tempo no Gliese 1214b seria um pouco diferente. Algo tipo nadar em uma caldeira a vapor. Por causa dessas temperaturas colossais, o oceano na superfície estará constantemente em um estado próximo à ebulição, sem realmente chegar lá. Então, imagine como seria descer até a superfície deste planeta. Voar entre as nuvens de vapor. E então, de repente chegar na água. Quê? Mas quando cheguei aqui? Seria assim, pois a fronteira entre vapor e água em Gliese 1214b deve ser muito tênue. Claro, seria impossível nadar até o fundo deste oceano. Mas o mais provável é que este fundo seja coberto por uma camada muito espessa do chamado gelo quente. É semelhante ao gelo normal, mas não se importa com as leis da física. Então, simplesmente não derrete, mesmo em temperaturas enormes. E a espessura desse gelo pode chegar a 5 mil quilômetros. Então é isso para o assustador Gliese 1214b e nenhum Airbnb à vista. Agora, embora não possamos garantir 100% que ele seja um mundo aquático, ainda temos outro candidato para esta posição. Um planeta recém-descoberto chamado Teoi 1452b, localizado na constelação do dragão, está a quase 100 anos-luz de distância de nós. Foi descoberto usando o telescópio TESS por um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal. Este planeta também pertence à classe das superterras. Ele é 7 vezes maior que o nosso planeta, mas 48 vezes mais pesado. Novamente, tudo isso está em uma densidade muito baixa. Por isso, os cientistas sugeriram que pode ser quase completamente formado por oceanos. Aqui tivemos um pouco mais de sorte. Este mundo não será apenas uma poça gigante e um pouco de gelo espesso. Neste planeta, provavelmente existe uma superfície rochosa nas profundezas da água, como nos oceanos que conhecemos. Mas não fique muito animado. As semelhanças acabam por aí. Teoi 1452b também orbita uma pequena anã vermelha. Não, não apenas uma, mas duas pequenas estrelas. Ao mesmo tempo, se o planeta anterior estava perto do seu Sol, este, ao contrário, está muito, muito longe. 2,5 vezes mais distante de suas estrelas do que Plutão está do Sol e se move em grande velocidade. Um ano dura apenas 11 dias. Mas ainda não sabemos muitas coisas sobre ele. Provavelmente obteremos novas informações quando os cientistas observarem pelo telescópio James Webb. Bem, é isso. Temos que dar tempo ao tempo. Você esperava outra coisa? Tá bem, sei qual é a pergunta que mais te incomoda. Pode existir vida? Bem, esta é uma pergunta difícil. Todos sabemos que a água significa vida e, além disso, esses planetas estão nas zonas habitáveis de suas estrelas. Então, potencialmente, sim, pode haver vida. Não uma civilização completa, é claro. Mas bactérias, peixes e alguns monstros gigantes assustadores. Quero dizer, por que não? No entanto, isso é muito improvável. A água por si só não é suficiente para gerar vida, embora seja muito importante. Também são necessários alguns microelementos e minerais e, infelizmente, para a maioria dos planetas aquáticos, a composição consistirá apenas em água e gelo muito espesso. Não haverá nenhum mineral lá. Mas não desista! Ainda existe alguma probabilidade. Em primeiro lugar, existem os meteoritos e cometas. Quanto mais eles colidirem com o planeta, maior a probabilidade de trazerem os minerais necessários para o oceano e, assim, a vida começar. Em segundo lugar, o TOI 1452b realmente contém esses minerais. Sim, não sabemos a que profundidade o fundo rochoso fica localizado. Mas, se ele existe, certamente algo poderia ter se originado lá. Vamos torcer para que as novas pesquisas com poderosos telescópios nos permitam descobrir a verdade. E, quem sabe, talvez um dia possamos visitar um planeta assim. Você está em uma nave espacial voando pelo espaço sideral a uma velocidade de 290 mil quilômetros por segundo. Essa é quase a velocidade da luz. Fique à vontade, porque a viagem vai ser longa. Vai durar um pouco mais de 90 anos. É melhor usar uma cápsula criogênica para não ficar entediado. Ou seja, você precisa voar por quase um século à velocidade da luz para chegar a um misterioso exoplaneta que os cientistas descobriram recentemente. Muitos planetas foram encontrados nos últimos anos, mas este pode ajudar na busca de vida extraterrestre. O planeta parece uma bola azul escura e tem um nome técnico complexo que consiste em letras e números. É do tamanho de Netuno e orbita em torno de uma pequena estrela de classe M, ou simplificando, em torno de uma anã vermelha. O planeta está oito vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol. Mas isso não significa que camadas ardentes de magma cubram a superfície dele. A temperatura neste exoplaneta é bastante baixa e semelhante à da Terra. Isso porque uma anã vermelha não é tão quente quanto o nosso Sol. Mas o mais incrível é que a atmosfera deste objeto espacial consiste em vapor de água, ou hélio, ou hidrogênio de hélio. Os cientistas não sabem ao certo, então eles observam ativamente. Mas se houver água em sua atmosfera, então a vida pode existir. É improvável que a gente descubra criaturas grandes, mas bactérias microscópicas já seriam uma descoberta fantástica. Outra razão pela qual os cientistas mantêm os olhos neste planeta é a sua origem. Se eles descobrirem de que a atmosfera do planeta é feita, entenderão como esses objetos podem se formar em torno de anãs vermelhas. Essa será outra pequena peça na compreensão de como o universo funciona. Mesmo que descobram vida neste estranho planeta, será impossível transportá-la para o nosso planeta para estudo. Felizmente, há outro objeto massivo perto da Terra onde micróbios podem viver, e está localizado dentro do nosso sistema solar. Em 2020, os cientistas detectaram uma estranha substância gasosa na atmosfera de Vênus. Eram resíduos químicos de fosfina. Esse é um achado significativo, porque a fosfina existe na Terra perto de alguns micróbios. Foi descoberta a fosfina nos corpos de pinguins recentemente. Muitos começaram a divulgar teorias de que esses animais vieram até nós de Vênus. Obviamente, isso não é verdade. Você também pode encontrar essa substância em pântanos e lama. Então foi uma grande surpresa quando se encontraram partes residuais de fosfina em outro planeta. É estranho, já que é muito improvável existir vida na superfície de Vênus. A temperatura e a pressão no planeta são muito altas. Mas, no céu de Vênus, as condições não são tão terríveis. Talvez alguns micróbios existam por lá. Mas os cientistas também sabem que os vulcões muitas vezes entram em erupção no planeta. Um traço químico de fosfina pode aparecer como resultado dessas erupções. Se essa é a verdadeira razão para o aparecimento da fosfina, provavelmente não se encontrará nenhuma vida lá. Nesse momento, muito dinheiro está sendo investido no estudo desse planeta. Mas vamos voltar ao espaço profundo. Nos últimos 20 anos, os cientistas têm encontrado exoplanetas longe e nem tão longe assim de nós. Alguns deles orbitam em torno de estrelas anãs e estrelas grandes. Mas alguns planetas existem completamente sozinhos. Eles não pertencem à órbita de nenhuma estrela e estão abandonados no frio espaço sideral. Outra coisa interessante é que os cientistas não encontraram um sistema planetário semelhante ao nosso solar. Todos os exoplanetas distantes estão localizados a diferentes distâncias de suas estrelas. Seus tamanhos e massas não são como aqueles que nossos planetas têm. Nós os chamamos de exoplanetas, já que estão além do nosso sistema solar. Alguns outros objetos espaciais fascinantes são as superterras. Se algum planeta pesa entre duas e dez massas terrestres, é duas vezes maior e recebe a energia de uma estrela, é chamado de superterra. E essas são as semelhanças com a nossa casa. Uma superterra pode ser feita de gás, rocha, água, gelo, fogo, ácido, vidro ou diamantes. Os cientistas ainda não encontraram uma superterra com condições ideais para humanos. Não porque todos os planetas sejam desfavoráveis para a vida, mas porque nosso corpo evoluiu e se adaptou apenas à Terra. Não sabemos muito sobre as superterras. Elas contêm uma enorme quantidade de energia por causa de suas massas enormes. E essa energia é liberada. Portanto, erupções vulcânicas e terremotos constantes ocorrem em muitos desses planetas. Tempestades acontecem lá quase todos os dias. E por sinal, um dia dura muito mais do que o nosso de 24 horas. Vamos imaginar que você esteja na nave espacial novamente, viajando para alguma superterra. Então, aqui está, enorme, laranja, majestosa. Você veste um traje espacial, entra em uma cápsula espacial e... muda de ideia. O planeta inteiro se assemelha a uma bola fervente ardente. Se tem alguma vida, devem ser algumas criaturas superresistentes. Você não é isso, então voa para longe para procurar outra superterra. Há alguns anos-luz de distância, aquela bola gigante parece ser um lugar amigável. Espere, esse mundo está localizado longe de sua estrela. A temperatura lá é tão baixa que até as moléculas congelam. A Antártida é como um deserto quente em comparação com essa superterra. Você continua sua viagem e finalmente encontra um lugar perfeito. É três vezes mais pesado e duas vezes maior em tamanho do que a Terra. É formado por rochas, gases e possivelmente água. Você desce ao planeta na cápsula de transporte, abre a porta e dá um passo. Suas pernas estão muito pesadas. Todo o seu corpo ganha um peso. Você se sente como se estivesse carregando uma enorme caixa de tijolos nas costas. Você não consegue andar nem alguns metros. E a razão para isso é a gravidade. Quanto maior o peso da superterra, maior se torna sua força gravitacional. Você é pressionado contra o chão e seus músculos são fracos demais para isso. Além disso, o aumento da gravidade provoca flutuações ativas das placas tectônicas. Terremotos e deslizamentos de terra acontecem com bastante frequência neste planeta. A superfície rochosa aqui está em constante mudança. Para viver neste planeta, você precisaria desenvolver novas tecnologias para construir casas. Você volta para a cápsula e voa para longe, mas não muito longe. A gravidade do planeta não permite que sua nave suba alto no céu. É como se houvesse cordas puxando para baixo. Você usa todo o combustível restante para superar a gravidade e ir além da atmosfera. Outro problema com esses mundos são os meteoritos. A gravidade atrai não apenas sua nave, mas também objetos espaciais colossais que passem voando. Um asteroide gigante pode sair de sua rota por causa da atração da superterra. Pode atingir o planeta na forma de uma chuva de meteoros, mas a velocidade de queda também é mais rápida, então a destruição será ainda maior. Mas a pior coisa que pode acontecer com a superterra é a paralisação do núcleo do planeta causada pela alta pressão. Centenas de bilhões de toneladas de rocha sólida podem espremer o coração deste mundo. E o núcleo deve estar sempre em movimento para desempenhar sua função principal, manter o campo magnético funcionando. Tempestades solares e radiação cósmica podem criar problemas graves em toda a vida na superfície. Na Terra, essas tempestades afetam o funcionamento de eletrônicos e a saúde humana. Isso acontece se pequenos buracos surgem no campo magnético. E o que aconteceria se toda a proteção desaparecesse? A energia da estrela mais próxima e a radiação do espaço distante destruiriam rapidamente a superterra e impossibilitariam o desenvolvimento da vida. Todos esses eventos podem acontecer com uma superterra com condições ideais para viver. E esse tipo de planeta é uma raridade. A maioria das superterras tem superfícies e atmosfera terríveis. Tem um planeta onde o ar é tão quente que pode evaporar metais. O vento ardente simplesmente divide quaisquer substâncias sólidas em moléculas. Essa superterra está mais próxima de ser uma estrela do que um planeta comum. Além disso, há outra superterra totalmente coberta de água. Você não encontrará um único pedaço de terra por lá. O oceano inunda qualquer ilha em um segundo. E debaixo d'água, há vulcões. Eles entram em erupção quase que a cada hora, liberando bilhões de toneladas de magma. Por causa do peso, o planeta está ligeiramente inclinado. Quando gira em torno de seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Isso cria enormes tsunamis destrutivos maiores que o Everest. E o que você acha de uma superterra onde chove diamantes ou ácido sulfúrico? A superfície de outro planeta distante é soprada por ventos que consistem em vidro. Tem muito fogo e areia. Quando o ar quente queima as partículas de areia, elas se transformam em vidro. Entre todos esses planetas, o nosso parece ser um paraíso. Mas talvez, para alguns organismos estranhos que vivem no extremo distante da galáxia, a Terra possa parecer um lugar inóspito. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou duas. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então, encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler, alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal, e provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri B. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra, e recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo, e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri B está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali. Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo, e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri B tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832C está a 16 anos-luz da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é cinco vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832C recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832C é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o Toy 700D, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dourado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar. O planeta mais externo, o próprio Toy 700D, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável, e significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a Toy 700D como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido a sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b, e a distância para sua estrela-mãe é nove vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. Há apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do sistema solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado. Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua, do exoplaneta, o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário. Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso, pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR-B1620-26b, com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase três vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de um bilhão de anos após o Big Bang. Ele é tão antigo que suas duas estrelas-mãe tiveram um tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar, fazendo quase 100 revoluções por segundo. O nascer do Sol ali deve ser incrível. Aposto que o próximo exoplaneta não é como qualquer outro que você possa ter visto antes. Muitas vezes é chamado de Super Saturno, ou Saturno que usou esteroides. Isso porque o J1407b tem um sistema colossal de anéis. Eles são 640 vezes maiores que os do planeta do nosso sistema solar. Esse objeto espacial bizarro está a 434 anos-luz da Terra, sendo o único que conhecemos com anéis semelhantes aos de Saturno. Se você movesse o J1407b para o nosso sistema solar e substituísse Saturno por ele, seus anéis pareceriam muitas vezes maiores que o de uma lua cheia. Os astrônomos notaram uma lacuna na metade dos anéis. As chances são altas de que uma exolua do tamanho de Marte o orbite em algum lugar dentro dessa lacuna. Se você vivesse nela, teria uma vista incrível toda vez que olhasse para o céu. Este exoplaneta chamado WASP-12b engole a luz proveniente de sua estrela. É um dos mundos mais sombrios que conhecemos. Tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço. E é gigante, o dobro do tamanho de Júpiter. Ele prende mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera. Essa provavelmente será a principal razão para as temperaturas insanas em sua superfície e podem alcançar até 2.500 graus, quase metade das registradas na superfície do Sol. O WASP-12b viaja tão perto de sua estrela hospedeira que precisa de apenas um dia para completar uma órbita. Seu lado noturno não é tão quente quanto o diurno, apenas 1.200 graus. Por causa dessa diferença de temperatura, o vapor de água e as nuvens se reúnem acima de sua superfície. De tempos em tempos, redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta caem em sua estrela. Há cerca de 4.000 anos-luz de nós, existe um exoplaneta que pode ser um diamante enorme. Tem 5 vezes o tamanho da Terra, mas precisa de apenas 2 horas e 10 minutos para orbitar sua estrela-mãe. É um pulsar girando a uma taxa de 10.000 vezes por minuto. É mais denso do que qualquer outro planeta que descobrimos até agora. Consiste principalmente de carbono, que é tão denso que os astrônomos pensam que pode ser cristalino. Se fosse verdade, poderia significar que pelo menos alguma parte é diamante. Em WASP-76b, chove ferro em seu lado noturno. E a temperatura no lado diurno alcança cerca de 2.400 graus. Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais. Este exoplaneta é um pouco menor que Júpiter e está localizado a 640 anos-luz da Terra. As condições climáticas tão aterrorizantes neste mundo são causadas por sua órbita em comum. A distância entre WASP-76b e sua estrela-mãe é 10 vezes menor do que a de Mercúrio e o Sol. É por isso que a rotação é sincronizada. Um lado do WASP-76b sempre encara a estrela, e o outro está sempre no escuro. Este exoplaneta azul brilhante fica a 62 anos-luz da Terra. Um pouco maior que Júpiter, parece calmo e pacífico. Sua cor azul pode lembrar o nosso mundo, mas essa aparência familiar esconde sua natureza horrível. A bela tonalidade vem de átomos e partículas de silicato que compõem a atmosfera, mas as velocidades do vento ali podem chegar a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som, e a temperatura pode alcançar até 870 graus. Mas isso não é o pior. Nesse mundo bizarro, chove vidro, horizontalmente. Então provavelmente não é o lugar onde você gostaria de passar suas férias.